Eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Stallone, com o Stallone você não casa bem, por que papai? O Stallone toma muita bomba e depois vai bombar você também, papai eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o X9, com o X9 você não casa bem, por que papai? O X9 é muito dedo duro e depois vai deitar você também, papai eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Lulo Santos, com o Lulo Santos aí você casa bem, ô minha filha, O Lulo Santos só sai sábado à noite e quando sai ele não pega ninguém Eu vou também, eu vou ouvir um brau, away Já vai Dá licença Pois não Por favor, o senhor sabe usar o GPS aqui? Não, deixa pra próxima, vai Desculpa Droga! Estrúxulo, polêmico, sensacionalista, selvagem William Bonner é passado William Wittfib já era Boris Kazoi, vou te pegar Fátima Bernardes, paga comédia Está no ar, Jornal Jornal, com Wallace e Márcia Jota Boa noite Boa noite Estamos aqui com mais um Jornal Jornal, jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal E vamos começar no Frenesi, plantão esdrúxulo Vamos ao link com o repórter Mário Matoso Parece que foi localizado o padre voador Saca só É isso aí, é isso aí pessoal, momento de apreensão Acabamos de localizar o padre É ele mesmo, ele está subindo muito pessoal Está muito alto Está subindo cada vez mais Parece, deixa eu ver, parece que está chegando Ele está chegando pessoal, chega É isso aí, é isso aí Eu falei que eu ia conseguir, ninguém acreditou Porra, eu cheguei no céu, porra Aí seu Jesus, humildemente, viu Meus cumprimentos aí, posso tirar uma foto com o senhor? Claro filho Olha todo dia que você encontra Jesus Cristo, né? Aí, chegando aí embaixo, ninguém vai acreditar aí Olha lá, aí, bonito, hein Ok Pô, beleza Agora, deixa eu ir nessa aí, Jesus Senão eu vou me atrasar, viu Muito obrigado E nessa pra onde? É, eu tenho que ir nessa, Jesus Senão eu vou me atrasar Ah, você é tão ingênuo Sua casa agora é aqui, filho Ah, que isso, imagina Deixa eu ir nessa, que eu estou atrasado Eu tenho que ir embora Você é bobo, rapaz Agora você vai ficar aqui comigo Vai morar comigo aqui lá Você está me esperando Vai ficar aqui comigo Espera aí, Jesus Espera aí, Jesus Eu só estou me esperando Vai ficar aqui comigo Maravilhosa essa matéria Fenomenal Jornal Jornal consegue uma entrevista exclusiva com Bonovox É isso mesmo Essa semana consegui bater um papo exclusivo com o vocalista da banda U2 E o acompanhei por um dia inteiro Realmente um Beautiful Day Rico, bonito, famoso e interessado nas causas humanitárias Este é Bonovox Um sessentão irlandês que começou essa carreira lá no final dos anos 70 Fazendo um rock injuriado com a sua banda U2 Durante a entrevista, Bono falou sobre tudo Carreira, drogas, fama, mulheres, carros, briga de galo e bolinhos de chuva Eu estou aqui do lado dele, gente Com mais de 55 anos de carreira Esse roqueirão já fez quase tudo na vida Eu fico me perguntando Como é que você consegue fazer isso tudo, menino? Bono diz que geralmente o seu dia é muito atribulado Ele tem seus compromissos com a banda E fora isso, algumas gravações institucionais Participações em programas de TV Isso quando não tem que substituir algum chefe de estado Aprovando algumas leis para a legislação de algum país Ele também diz que costuma dormir duas horas por dia Sempre com um dos olhos abertos Incrível Tem uma pergunta, Bono, que não me sai da cabeça Com tantos anos de carreira e tantos compromissos Como é que você consegue manter essa pele? Ela é tão conservada que até parece de borracha, gente Eu posso tocar? É, sure, for sure Deixa eu ver Nossa Gente, ela é tão macia Que parece até a pele de um bebê Nossa, que delícia Tivemos que fazer uma pequena pausa na entrevista Pois Bono tinha um almoço marcado com o Papa E uma churrascada com o Diesel Olha, a gente não pôde acompanhar a conversa Pois o Papa não autorizou que nós fizéssemos a gravação Mas vocês podem ver, ó Estou conversando naquela mesa ali, ó Dá uma olhada só, gente Terminado o almoço com o Papa Bono foi direto para a inauguração de uma obra assistencial Em uma favela que é patrocinada pelo Astro Lá, Bono se divertiu jogando futebol com as crianças E experimentando crack na biqueira local Bono afirma que as pessoas acham que a vida de Astro Se resume apenas em voar de jatos e dar autógrafos Gosto de me inserir na cultura local E sinto parte da humanidade De volta ao Jardim de Bono O Magstar me conta seus projetos para o futuro Incluindo uma importante reunião já agendada para 12 de janeiro Uma reunião em que ele conversará com Deus Isso mesmo O Criador O Astro diz que quer levantar questões importantes Como a fome na África A guerra no Iraque E o aquecimento global Tomara que ele ouça o que eu tenho a dizer Será um grande avanço para o mundo Futura parte Bono O superácio do rock Continua o mesmo Bonito como o Paul Bondoso como nunca E com o coração do tamanho de um bonde Esse bônus gente Ele é demais Interessantíssimo Muito interessante Muito interessante Eu acho que esse bônus aí Exemplo de Frei Galvão e Roberto Carlos Poderia ser beatificado Você não acha Márcia? Acho que se ele casasse comigo Seria mais jogo Sua quengona Bom gente Chegamos ao final de mais um Jornal 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 que é muito mais jornal Que o jornal que você compra na banca de jornal Obrigado pela audiência Obrigado Tchau